Música Oi amores, tudo bem com vocês? Cheguei hoje aqui com um projeto maravilhoso pra vocês Vocês sabem que esse projeto já tá sendo estudado há muito tempo Então hoje eu decidi começar ele Que é o projeto de exercícios físicos em casa É uma coisa assim bem caseira pra vocês fazerem em casa Se vocês não tem acesso a uma academia Ou acesso a um personal Então assim, eu vou fazer vários vídeos no decorrer dos meses Vai ser um projeto assim de mais ou menos uns 3 meses Que eu vou tá trazendo os vídeos pra vocês Como que eu faço os exercícios Os tipos de exercícios, pra que eles servem E é isso, eu espero muito que vocês gostem Me acompanhem nesse projeto No vídeo de hoje eu vou trazer pernas e glúteos E aí a gente vai avançando no decorrer dos próximos vídeos Vai ser um vídeo por semana relacionado a esse assunto Então vai ser mesmo um teste Se vocês gostarem eu trago os próximos E é isso, lembrando que eu não sou profissional Não sou nenhuma personal Eu realmente quis trazer assim pro meu público A maneira que eu faço em casa E pra quem também tá nesse projeto assim como eu De criar corpo, de ganhar massa Vai ajudar muito Então é isso, eu espero muito que vocês gostem Não esqueçam de me seguir lá no Instagram Que tá passando aí na tela pra vocês Não esqueçam também de clicar em gostei E gente, por favor, comentem bastante aqui embaixo O que vocês acham desse tema, desse novo projeto Que é pra eu saber se vocês gostaram E dar continuidade dos próximos vídeos E é isso, vamos lá começar Fazer os exercícios Lembrando que hoje é perna e glúteo E aí depois nos próximos vídeos Eu vou fazer abdômen E vou avançando os exercícios com vocês Tá bom? Um beijo e vamos lá Um beijo e vamos lá E aí Um beijo e vamos lá 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 Amores Amores, acabei de fazer os exercícios Foi esses exercícios que eu trouxe hoje pra vocês É mais assim pra gente ir pro corpo da gente acostumar Eu indico pra vocês fazerem esses exercícios assim Durante a primeira semana Pro corpo acostumar Pra ter assim, sabe Um costume pra quando a gente começar a fazer os exercícios mais avançados E eu indico também que vocês não façam muitos exercícios num dia só Agora no começo Pra não assim ficar muito dolorido o corpo e vocês não sofrerem É bom você pegar leve assim no começo E aí só depois a gente vai avançando nos próximos vídeos Espero muito que vocês tenham gostado Trouxe aí pra vocês acho que três ou quatro exercícios pra gente dar aquela aquecida Pra gente começar esse projeto com tudo Eu peço assim a colaboração de vocês O engajamento aqui nos comentários Que vocês indiquem esses vídeos pras amigas de vocês Pra que assim eu possa dar continuidade a esse projeto Outra coisa importante que eu queria falar pra vocês É o uso da água Eu durante o tempo que eu tava ali fazendo o exercício Eu tava com um copo de água Isso é muito importante pra gente não desidratar Então se vocês forem fazer os exercícios de vocês em casa Bebam água quando tiver fazendo o exercício Que isso ajuda muito também E é isso gente Espero que vocês gostem desse novo projeto Eu tô muito, muito animada Muito ansiosa Não esqueçam de clicar em gostei nesse vídeo Me seguir lá no Instagram Que eu tô mostrando tudo pra vocês lá Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos